No estádio Independência, o Palmeiras ficou no empate, sem gols contra o América Mineiro. Ah, que pena, né? Podia ser uma vitória aí pra estreia do Felipão, mas perder o pênalti. O jogo marcou a reestreia do grande xerifão no comando do Clube Paulista. E o técnico palmeirense prometeu uma melhora tática da equipe pro restante da temporada. Veja como foi. A primeira chance real de gol foi do Palmeiras, no chute cruzado de Johan, que João Ricardo defendeu. Na sequência do lance, a bola sobrou pra Moisés, que tocou pra Jean carimbar a defesa. Cinco minutinhos depois, o Everton apareceu pra salvar o Palmeiras no chute de Gerson Magrão. Aos 23, aconteceu o lance que poderia ter mudado totalmente a história do jogo. Matheus Ferraz derrubou Moisés dentro da área. Na cobrança do pênalti, Jean bateu muito mal, e João Ricardo defendeu sem muita dificuldade. Já no segundo tempo, aos 10 minutos, o América levou muito perigo ao gol de o Everton. Rui bateu colocado da entrada da área, e a bola explodiu na trave. E ficou nisso, na reestreia de Luiz Felipe Scolari no comando do Palmeiras, um empate sem gols que manteve a equipe na sexta posição do campeonato. Nós não conseguimos o resultado que queríamos, que era a vitória, mas, taticamente, gostei muito da equipe. Não tivemos a capacidade de fazer o gol. Ainda penso que posso trabalhar um pouco com eles essa parte de ter mais ânsia, evolúpia, de nós fazermos os gols e vencermos os jogos. Em princípio, sim, gostei da minha equipe, gostei bastante. O que o torcedor pode esperar, já, desse novo Palmeiras do Filipão? Pode esperar uma equipe bem organizada. Taticamente, nós vamos estar organizados novamente. Vamos começar a ter algumas substituições futuras para determinadas situações de jogo, que eu já aproveitei o jogo de hoje e vi. E nós vamos ser uma equipe aguerrida. Nós precisamos pensar em ganhar o jogo, mesmo que seja lá no Paraguai. E eu acho que esse grupo pensa dessa forma, mas precisa de um incentivo. Precisa que a gente coloque algumas coisas para eles, que eles possam pensar sobre como chegar a uma Libertadores, como é bonito chegar ao final de uma Libertadores. Nós somos 27, 28 jogadores e vou usar todos à medida do possível. Então, eu acho que com mais uma semana, duas semanas de trabalho, a gente já tem um parâmetro ideal da equipe. Porque tem alguns que eu ainda não pude nem treinar. Quando eu me dediquei mais o treino tático. Então, vamos ver. Vamos esperar um pouquinho e vamos acreditar mais. O Filipão está chegando agora, né, Flávio? Não dá nem para cobrar qualquer coisa. Tem lá a maneira dele de trabalhar, que ele vai tentar empregar nesse Palmeiras. Eu lamento, porque é um recomeço de trabalho com o campeonato rolando. O campeonato brasileiro, a situação do Palmeiras não é das melhores. Mas Copa do Brasil e Libertadores da América começando a oitava de final, tiro curto. Menos do brasileiro, o Palmeiras tem... Ele está com 27, o São Paulo tem 37. Oito pontos atrás. Nada assim é absurdo. Não, não é. É que parece um pouco mais difícil, né? Não é mais difícil, sem dúvida. Eu vou considerar que o Copa do Brasil está aí na beira da segunda. Tem gente no meio também, né? O problema é essa coisa sempre começar, né? Quando você começa do zero, você começa do zero. Ontem o Filipão, ele foi muito sincero quando ele disse que ele se surpreendeu com alguns jogadores que ele não conhecia. Ele não tinha como conhecer mesmo. São reservas. Ele trabalhava na China, né? Depois estava vivendo em Portugal. E não tem como conhecer. Então, ele está conhecendo os jogadores. É o fim da picada, né? É um absurdo, é um absurdo. Ainda que fosse antes da Copa do Mundo, né? Quando o time faz um planejamento do tamanho do Palmeiras, do tamanho do Vespa do Palmeiras, você começar o trabalho no mês de agosto é uma piada. Aliás, todo mundo deveria começar o trabalho no mês de agosto com o começo do calendário mundial. Do calendário europeu, exatamente. Mas aqui é essa várzea, né? Tipo assim, começar agora o campeonato. Não, não. Agora não. Daqui três dias, quando fechar a janela. É, quando fechar a janela. Aí você já sabe quem vem, quem fica. Esse mês, todo mundo começará. Os grandes campeonatos começarão. O inglês, Supercopas, aconteceram no final de semana. Campeonato inglês começa sábado. Isso. Aí depois vem o francês e o alemão no final do mês. Tem um monte. Aí começa tudo aí. O que acontece? Todo programa a gente está mostrando aqui no Gazeta Portilha uma grande contratação, uma festa dos times que foram recebidos pelos jogadores. Aqui não. Aqui você tem aqueles jequíssimos campeonatos regionais. Aquela jecaiada, né? Aqueles jogos horrorosos. Aí ganha o campeão. O Jeca maior ganha. Depois de três dias começa o campeonato brasileiro. Sem promoção, sem nada. O Jeca de maior destaque perde todos os jogadores. É isso aí. Porque não tem nada. Aí o Jeca campeão, quando ele chega no campeonato três dias depois do campeonato mais importante, além de não ter apresentado nada, ele não tem mais o time que ele tinha. E aí você não tem apresentação do time, você não tem um elenco, você não tem divulgação. O campeonato começa de qualquer jeito e assim vai, é assim que tem sido. E os times não se respeitam. Eles fazem tudo de qualquer jeito, tudo de qualquer jeito. O Santos está recomeçando, o Palmeiras está recomeçando. Estão falando de grandões. O Vasco está querendo mandar embora o Jorginho. O Zé Ricardo também. O Zé Ricardo agora nem se apresentou ainda. É um negócio ridículo. A gente não sai do lugar por causa disso. Além de esquema em contratação, esquema nas bases, ainda tem essa coisa varziana de não se respeitar, de não se valorizar o campeonato. Por enquanto, a gente vinha com a imagem da Copa e estava com o campeonato aqui. Agora começaram os campeonatos da Europa. Aí vai ter o fator comparação. Eu estou falando, sabe de quem? De molecada. Sim. Tem que saber os meninos com a camisa do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea. Não, você imagina o filho da Michelle, por exemplo. Por mais que você queira que ele torça para o time X, o Santos. Ele vai olhar o Real Madrid à tarde. Vai ver uma coisa espetacular. Depois da noite ele vai ver o Santos. Para quem ele vai torcer? Sabe o que ele faz? Eu vou falar. Ele fala assim, defende a Bélgica. Ele ficou tão... Mas é isso que vai acontecer. Porque o Brasil perdeu para a Bélgica, porque agora ele tudo fala Bélgica. Quando for jogar videogame, vai jogar com times da Europa. Porque os daqui nem sequer estão nesse esquema de videogame. Mas ele fala, o Neymar é bom, né mãe? O Neymar é bom, né mãe? Por que todo mundo fala assim? Não, o Neymar é bom, filho. O Neymar é bom. Mas o Neymar não é daqui. O Neymar é de fora. Sim, é de fora. Entendeu como é que é? É muito complicado. Os caras estão jogando no lixo esse produto espetacular que é o futebol. Todo mundo gosta de futebol. É uma mídia espontânea. O cafezinho, quando você chega de manhã, pô, o Corinthians perdeu, o São Paulo ganha meio de espontânea. E no entanto, não estão jogando no lixo isso. É inacreditável. É, mas atualmente, outro dia perguntaram para ele lá, que time você torce? Ele, Corinthians! Ó, criança. Cada hora ele fala quem está ganhando. Ele fala, quem que ganha? Eu falo, Corinthians. Ele vai falar do Corinthians, claro. Mas deixa ele ver o jogo. Por enquanto, está no Corinthians e na Bélgica.